E aí Mas aqui, amigo Você falou no livro que conta tudo E assim, o podcast Ele não é uma entrevista, é uma conversa, né? E assim, a gente Quer saber de você, obviamente Uma pessoa super inspiradora e afins e tal Só que a gente também quer saber aquela fofoca e tudo mais Só que, não quero ser invasivo Então se você não quiser responder nada Só fala assim, coxinha, ponto Pode a gente estar no assunto da coxinha Coxinha é a palavra E é isso, coxinha é a palavra Coxinha é a saída, tá? Bom, recentemente Então pega um café aí pra me dar Recentemente, Vitão esteve num podcast Falou que conversou com você Pós toda polêmica com o nome, né? Dele e da sua ex e afins É verdade? Vocês conversaram? Vocês resolveram? É verdade, é verdade Não, resolver não tem nada pra resolver É aquela coisa que eu tava falando até pra Virginia ali Porque ela perguntou Se tem alguma coisa que você não quer falar Alguma coisa Aí eu falei assim, cara Se fosse uma coisa que é só entre a gente aqui É uma conversa, né? Mas como é uma coisa que a galera Quer pegar uma opinião Ou tomar um partido Ou inventar uma teoria Tá ligado? Porque de muita coisa que eu li Ninguém acerta Nada É só teoria, 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 teoria E eu sou uma pessoa O cara é uma pessoa, tá ligado? Luiz é uma pessoa São pessoas Então quando você fica sabendo que tem um cara que tá Ah, tô sem saber direito que rumo tomar Assim, depois de um, sei lá Um avalanche de notícia De coisa nova que acontece na vida do cara E eu tô há tanto tempo nessa internet Eu já passei muita coisa na internet também Quando eu entrei na internet Que eu fazia vídeo Eu não, quando estourou o alô, voto reprovado Eu não entendia O que era a pessoa falar mal da outra Assim Num comentário Porque eu nunca fiz isso, tá ligado? Eu usava a internet muito saudável Pesquisava as coisas Aprendi as paradas Sempre fui muito esforçado e tudo mais Eu nunca cheguei numa foto de uma pessoa Que achei feia Porque não é todo mundo que é bonito não Não é? Tem gente que você olha e fala Ô diabo, feio Parece o Curupira mesmo Só que eu não falei isso Mas você vai falar isso Ali, pô Obrigado, Nandes Você vai falar isso Ali, chegar ali Ô cabelo horrível Ô negócio feio esse vestido É, também Ô você ficou esse tênis Não ficou legal Do nada eu cheguei ali Então eu não tinha essa parada Então quando eu estourou o alô, voto reprovado Existia muita xenofobia Era um tempo que a galera Tirava muita onda com o nordestino, entendeu? Sim Isso acontecia E pra mim era rotineiro E era natural e tudo bem Mas aí quando estourou isso aí Aí a galera ficava comentando Esse negócio que eu tava falando das páginas Que tem um Que os meninos ficam nas páginas Não sabem o que que é E tá ali Achando engraçado Achando engraçado Mas do outro lado tem uma pessoa Que às vezes não tá entendendo O que tá acontecendo E isso eu não entendi Aí o pessoal comentava Reprovou porque é nordestino Jumento É burro Vem pra cá, pra São Paulo Vê como a gente vai te pegar Te dar um pau Imagina eu Sem entender nada Sem saber o que é Que tá acontecendo Tá ligado? O pessoal vendo minha mãe Que minha mãe escrevia alguma coisa errada Chamando minha mãe da alfabeto De burra Tá ligado? Falando mal da minha mãe Tem noção? E o cara sem saber E o cara sem saber Sem entender Tá ligado? Então tipo assim Eu já passei tanta coisa E eu já quis tanto Que alguém que entendesse Chegasse pra mim E falasse assim Ó não cara Tem isso, tem aquilo Tudo mais Mas dá pra você fazer isso Dá pra você fazer aquilo Eu queria tanto Que alguém tivesse feito isso por mim Nessa época Que hoje não importa Quem que é O que que aconteceu Qual é a história O que que o povo tá falando O que que o povo tá inventando Pra mim eu acho mais interessante Conversar Né? Deixar a pessoa mais tranquila Eu também ficar mais tranquilo Porque quando você conversa Você fica de boa Você fica tranquilo Mas vocês eram amigos Antes de A gente era Conhecido Ele frequentava sua casa É, a gente era conhecido A gente A gente Eu já tinha encontrado com ele Algumas vezes Eu tinha ido num show Que tava ele lá Tava a Thailiz Tava os amigos dele E tal Conheci uns amigos dele Eu conheci ele assim Mas não era uma pessoa Que frequentava muito E se encontrasse Então você não acha Que foi um talarico Não, não acho não Porque tipo assim A expressão Ricardão Mudou né Pra Vitão Ela mudou Ela mudou Quando alguém Quando alguém Quer talaricar Eu falo Ô Vitão É, o povo fala Mas eu não apoio Esse tipo de brincadeira Claro Eu só falo Mas aí Então você não acha Que foi uma Talaricagem Coisa assim Não acho não Não acho não Meu relacionamento Com a Luísa Terminou muito bem Resolvido assim Muito bem Bem tranquilo O que aconteceu depois Foi esse bololô todo Porque é como Como a gente tava conversando Assim Às vezes por eu ser muito querido A galera vai E por ela ser mulher também Já Já cria-se essa parada O que a galera Falou de mim Nesse meio tempo Foi que Eu não tinha falado nada Não tinha me pronunciado nada Sim Mas como eu tava falando aqui pra vocês Eu sou uma pessoa Você é uma pessoa Cada pessoa tem um modo de reagir Com as coisas Com as coisas É verdade E o meu modo de reagir Quando eu termino um relacionamento É não Falar mais nada Ter contato Tá ligado A Diferente que aconteceu agora Foi a Maria Assim que eu Já com ela Eu tenho vontade de ter contato Porque eu tenho um carinho Muito diferente Não sei o que é Uma coisa nova Acontece São relacionamentos São relacionamentos Exatamente Relacionamento Igual um outro E tudo mais Mas assim Antes Eu era pessoa que tipo Eu não quero ver Então se eu não vejo Eu não sei muito O que tá acontecendo E se tá acontecendo Eu não quero saber Do que tá acontecendo Tá ligado Que foi como aconteceu Nas Quando Por exemplo Quando a Maria tava grávida A Maria tava grávida A primeira vez Que o neném pulou Na barriga da Maria Que eu botei a mão Eu tava resolvendo O pessoal falando De Luísa Tá ligado Então tipo assim Eu ficava assim Caralho mano Não queria tá falando sobre isso Não queria tá Nunca Nisso né Não queria tá envolvido nisso Nunca Nunca De jeito nenhum E você e Luísa Terminaram tranquilamente Tipo de boa Foi Nenhum termina De boa né Porque Porque quando alguém A não ser quando os dois Termina assim É realmente Chega os dois e fala É realmente Agora quando um quer mais que outro Um pouquinho terminar Então termina bem Mas fica aquele Que de o que foi Que aconteceu né E a gente terminou até Tranquilo assim Bem de boa Ela tava trabalhando bem Ela tava trabalhando direito Fazendo as coisas dela Então Tranquilo né Quando você tá Leva sua vida ali Fazendo umas paradas E tá tudo bem Vocês terminaram por isso Por um Você tá trabalhando demais de cá Um tá trabalhando demais de cá E não ter tempo mais Cara isso faz tanto tempo Que eu não lembro nem direito O que que era O motivo Sim Porque realmente Eu não vivo muito esse assunto Assim na minha vida Bom Aconteceu Foi passado E é isso Agora a Maria Você tem contato com ela? Tem Queria ter mais Ai Maria São Não são São pessoas né Então tipo É muito diferente Pela Maria Maria teve um filho meu né Então tem Uma coisa Dentro de mim Que quer que ela Dê muito certo E faça muito sucesso É uma gratidão Que eu tenho mesmo né Sim E aí Eu vi você até comentando Na foto dela Recentemente Não tem volta amigo Você acha que Quando você termina É pra valer Ou você acha que Aconteceu alguma coisinha ali Pode ser que Aconteça Sei lá Mas assim Maria tá em outro tempo também Na vida dela Tá trabalhando bem Também tá tranquila Tá focada nela E tudo mais E eu admiro muito isso Eu acho muito legal Tipo quando a pessoa Olha muito pra si mesmo E você é uma pessoa De ficar muito Assim ou você gosta Mais de namorar Seja tipo assim É dava pra ver Que eu gostava mais De namorar né Mas aí agora É nem querer ficar não Agora é mais É realmente trabalhar Mais um pouquinho Porque Pandemia Meu relacionamento com a Maria Começou e terminou Na pandemia né E a pandemia sei lá Não deixou nem a gente Aproveitar Nem ir num restaurante Nem ir numa parada Fazer coisa que Casal faz E tudo mais né E Nem lembro o que tu falou Mas Falei se você quer namorar Pretende Tipo assim Você tem ideia de namorar Por agora de novo Ah lembrei Então E aí eu Tipo assim Por conta de tempo mesmo Dessas paradas As vezes a gente Deve ter confundido Um monte de coisa Porque por exemplo É a parada do box Vamos dizer Box pra mim É como se eu tivesse Como eu tô falando Tô investindo na parada E daqui um tempo Eu vou trabalhar Vou ganhar alguma coisa Com isso e tudo mais Então Academia pra mim Não é lazer Tchau Tchau